Durante toda essa campanha, a gente teve na frente, nas pesquisas da opinião pública, de todos os institutos, mesmo aqueles que não queriam que a gente ganhassem, colocavam a gente em primeiro lugar. E eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições. E quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições. Então eu quero primeiro agradecer mais uma vez ao comportamento da imprensa nessas eleições. Quero agradecer e dar os parabéns às pessoas que se elegeram, independentemente do partido a que as pessoas pertencem, se são contra nós ou a favor, não tem problema, as pessoas se elegeram. Quero agradecer ao povo brasileiro por mais esse gesto de generosidade. A gente, para avaliar bem o que está acontecendo hoje, a gente tem que lembrar o que estava acontecendo há quatro anos atrás. E vocês sabem que o nosso país está pior. Vocês sabem que a economia não está boa, vocês sabem que a qualidade de vida não está boa, que a renda não está boa, que o emprego não está bom, que a saúde não está boa. E que nós precisamos recuperar esse país, inclusive do ponto de vista das suas relações internacionais. Eu, então, eu quero dizer para vocês que começa amanhã fazer a campanha. Nós vamos ter que viajar mais, vamos ter que fazer mais ato público, mais comício, mais debate, vamos ter que conversar mais com as pessoas e vamos ter que convencer a sociedade brasileira daquilo que nós estamos propondo. E é o seguinte, a luta continua até a vitória final.